E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e seguinte pessoal, mais um vídeo de gameplay pra vocês né, hoje um MMzinho junto com os meus amigos e vocês vão reparar que eu estou a cá cruzada cara, assim eu estou a cá cruzada, eu que na série o sonho do global estava no águia 2 quase, praticamente já upando pro supremo, agora eu estou a cá cruzada, o que aconteceu? Eu joguei muito mal todas as partidas de cair? Não, simplesmente pessoal, eu meio que desencanei da série o sonho do global, porque eu não estava me divertindo muito jogando o MM sério, muito preocupado em upar, sabe, eu me estressava demais, então agora eu estou jogando mais pelo roleplay mesmo, junto com os meus amigos, os amigos da época de escola e eles jogam em contas de patente baixa, ou seja, nesse vídeo aí vocês vão ver que eu estava jogando com um amigo ouro 4 e o outro amigo ouro 4 também, além disso eu estou jogando muito com o Paulinho, e o Paulinho ele está jogando na minha Smurf, a Smurf está ouro 2, Ele tomou ban de 7 dias na conta principal, é o ban de TK Enfim pessoal, estou jogando só com a galera de patente mais baixa, consequentemente eu acabo perdendo bastante também, é mais fácil de cair de ranking, fora as trolls né, porque o Paulinho tomou ban de 7 dias por dar TK, mas não é só ele que dá TK não, eu com os meus amigos a gente trola muito, a gente não está levando o MM tão a sério Esse vídeo aí vocês vão ver que a partida está bem fácil, eu matei 30 bonecos porque eu literalmente estava Smurfando, isso que a gente nem estava jogando sério galera, mas se vocês querem que eu volte com a série O Sonho do Global, jogando só com Line Up fechada de Supremo Global, vocês querem que eu volte para o Águia 2 e corra direto para o Global, cara, diga aí nos comentários Agora se você prefere essas gameplays bem aleatórias, diga aí nos comentários também porque eu vou ver o que a maioria quer e vou trazer aqui para o canal Rapaziada, lembrando que todos os vídeos do canal que ultrapassam a meta de 5 mil likes em até 24 horas tem sorteio de uma linda USP Cyrex, então deixa o like porque caso o vídeo ultrapasse a meta de 5 mil likes em até 24 horas eu vou fazer um sorteio dessa linha de skin de USP E para participar do sorteio você basicamente tem que deixar o like no vídeo, né, obviamente Ser inscrito no canal e comentar aqui que tipo de gameplay você prefere, essa mais aleatória, mais pelo roleplay ou você prefere as gameplays sérias tentando pá patente e tudo mais Quero a opinião aí de todo mundo, demorou? Se você prefere GC também pode comentar, mano, comenta aí que tipo de série relacionada a gameplay você quer ver aqui no canal, quero ver o feedback de todo mundo E é isso aí rapaziada, sem muita colação, baró para a gameplay Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom cachorro na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro A quadra estava interditada, eu tinha que invadir Vamos bangar meio para vocês Essa calda não perde, né, velho? Caralho Meu Deus, que bang bonita Eu estou aí, não é? Ai, caralho Morre para ele não, velho Morre para ele não, velho Já era, esse quadro ficou duto, velho Come, 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 come Falou não, maluco Ah, mano Esse quadro ficou, viado Ele vai comer aí? Tá vindo, boizão Acabou o seu loja Isso, ó Oh, ia dar tempo, tá? Planta, plantainha Começa, eu acabei certo Acabei de passar Pior que esse cara está limou, abertou, nem eu achando que estava... Ai, pai, vai puxar alto, beijo Boa O outro está mal, que de boa Nossa, mentira Come ele, amarelo Come ele, amarelo Bangar, Paulo Não é bom, não Não é bom, não Ah, mano O que? Não, não, não Não, não, não Nossa, pau Nossa, pau Boa, Ria, caralho Esconde aí Tem um Alp no céu Alp, céu Alp, céu Calma, Paulo Eu baguei, eu mandei uma Ria Mandei uma banca Vou passar aqui pra te bingar Pelo Pau, mano Pelo Pai, pra céu Pelo Pau, Ria, tá caralho em mim Cara, não bota a cara O Felipe, ele vai cair do céu Ele vai te matar com tudo, tio Ele vai cair do céu, ele vai te dar Não, 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 Felipe, não Nice Caralho Caralho, win bug aqui, mano Boa, win bug aqui Pega a E no pé Nossa, eu não tenho colete, velho Nossa Deu B, eu já tava ali Vai B, vai B, vai B Eu tô basei T, basei T B, mano, eu preciso de ajuda na B, velho Vai Duto, B, azul Duto, 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 B E eu Tem outro, Ria, tem outro aí, tem outro aí Ele tava geladeira, sabe Tá aí, Pau, tá aí, Pau Não dá cara, Pau Nossa, que bala trenza, Pau Você jogou demais, mano Tensão Trincheira, Ria Como é que o cara me matou de 1? Um bom, biquinho Essa porra Aita Caralho, é um burro demais Eita Ah não, achei que você tinha matado contigo Não morre não, é sério Esse aqui É sério, eu acho Na esquerda, na esquerda Pode acontecer essa espinada, tá ligado Manguei, manguei, manguei Boa, era eco Eu comi logo, eu tava nele É, porque seu aí vai ficar sem ninguém Toma, ganha Toma, ganha Escudido Boa Mas ele vai dar pinada Ele vai dar pinada Ele vai dar pinada Que tal te lula Nossa Que isso Pegou varado, tio Te ajuda, né Boa 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 Cheek start Horrível Horrível Bem B, bem B Deve abrir B Vamos na automação Sim, avançado aí É B, azul, azul Oh, jogou muito com ela Obrigado, Paulinho Henrique Paulo Henrique, obrigado Bagaram meio Tudo aqui, tudo aqui Aqui onde? Tio, deu um gas varado Dois aqui é gas varado, Paulo Cara Nossa, tomei Vai, deu uma bang Tio, dei gas varado Banei uma bang Ah, por que não falou Que tá ali Caralho, mano É o boludo, né Ah, mano Puxa a garagem Você e o Paulo Vem cá Nossa Quase pega os dois Mais Boa Tomeado, tomeado Você quase caiu no ponto Puta que pariu Essa pinança Você quase pina o Paulo Os caras mandam uma bang De fudida aí, vai Toda hora É, corre É, corre É, corre Eita Não joguei nada Nesse raio Tá, riã Eita, Paulinho Mais dois, fala Tá na giradeira Nossa Quando eu cliquei O cara clipou Antes No plano Sim, mano Tem que pipa da pesca Nossa Na smoke eu tomei, mano Puxou Tem mais de si já Minda filha Que isso Nossa 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 Abre o porta Tem um B Tem um B Chama Chama na bereta Que isso Ajuda aqui Matei Eita Eita Você quer abrir o porta? Não Não Põe o porta Fire in the hole Avançou Linda O B vai tomar uma bala doce. Uma bala doce, B. Quer bang? Ah, não. B, B. Ajuda tio. Valeu. Nossa, os baludos chegam rápido. Nossa, seguramente perdi 50 volt. Caralho, Felix. Nossa, dois. Caralho, o garage. Já cheguei, Paulo. É B, Paulo, policia. Nem olha pro lado esquerdo, mano. O cara já vai direto no... Ah, é que você tava marcando, você ia precisar, mas... Tem um trincheira e outro bomb, Paulo. Qual que é a trincheira aí? Tá embaixo. Nossa. Metei-lhe o gole. Quem já viu? Vinicius Jr. Metei-lhe o gole. Ele picou, né? Doito, 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 doito. Duto, doito, doito, doito. Duto, doito, 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 저도. Doito não, doito, doito. Nossa. O bole não. Cara, tá ruim deira. Que isso, cara. É um Death... Opa, esse é o cuzão Opa, esse é o cuzão